Somos formados por nossos sentidos, e o sentido mais importante para o desenho talvez seja a visão. Às vezes não enxergamos o que vemos, e às vezes detalhes tão importantes e belos passam desapercebidos. O perto e o longe, o cheio e vazio, as texturas, as cores, os formatos, as reentrâncias, são tão importantes. Deus está nos detalhes, parafraseando o grande arquiteto. Se Ele está nos detalhes, então por que não olhamos mais de perto? Amém. 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 Amém.